Vacina contra a Covid-19 passou a integrar este ano o Programa Nacional de Imunizações. Mas as mudanças que a doença vem sofrendo desde sua introdução, como gravidade, riscos, variantes e potencial de transmissão, fizeram com que, ao longo do tempo, as recomendações de vacinação também mudassem. Fabiana Mingoni. A imunização contra a Covid-19, segundo o Ministério da Saúde, atualmente prioriza idosos, crianças de seis meses a cinco anos, gestantes, pessoas com doenças crônicas, imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, trabalhadores da saúde, moradores de rua e pessoas em privação de liberdade. Essa hoje estratégia de vacinação nos remete muito com uma semelhança muito grande ao que a gente faz com a vacina da gripe. Embora todos possam se prevenir contra a gripe, tomar vacina, a prioridade em termos de saúde pública é focar a vacinação nos grupos de maior risco para hospitalização e morte. Outra importante lição aprendida nesses anos com a vacinação da Covid é que o efeito protetor da vacina não é de longo prazo. Daí a necessidade de nós revacinarmos. Algumas coisas mudaram desde que as primeiras doses de vacina contra o coronavírus chegaram aos postos de saúde há pouco mais de três anos. Alguns imunizantes como a Coronavac, AstraZeneca e Janssen, essenciais na época, agora saíram de cena por diferentes motivos. Daquele grupo de vacinas utilizadas de 2021 a 2023, apenas a Pfizer se mantém em uso, mas com algumas atualizações para proteger contra outras variantes do vírus. Além dela, o Brasil passa a utilizar também o imunizante da Moderna, ambas com RNA mensageiro. Que foi a plataforma hoje com a maior relação de risco e benefício. Temos efeitos colaterais e efeito protetor. Quando a gente compara com a AstraZeneca, que usamos no passado, com a Coronavac, a vacina de RNA mensageiro é a que tem menos efeitos colaterais e mais proteção, ou seja, estimula o nosso sistema imunológico a trabalhar melhor e nos deixar mais protegidos. O objetivo principal da vacinação é transformar a Covid-19 em uma doença que você pode tratar em casa sem necessidade de hospitalização. Fabiana Mingoni, para a Rede Vida.